Eduardo Schaufer e Jean Almeida Corretores Associados trazem imóveis à venda de uma construtora consagrada em Balneário Camboriú. É a Rosada Construtora, apresentando este empreendimento em Rua Retalmar, no centro de Balneário Camboriú. O Vila Castelli Resilência, a 400 metros do mar apenas, pessoal. Confira essa grande oportunidade novamente. Com opções de 3 e 4 suítes a partir de 130 metros quadrados, venha conferir cada cantinho dessa oportunidade. Neste empreendimento, apartamentos prontos, mobiliados, decorados ou ainda apartamentos vazios. Área de lazer, toda mobiliada, decorada, com excelente padrão. Acesse ou ligue para o 4730503391 ou ainda o 47996297944 com preços especiais. Eduardo Schaufer e Jean Almeida Corretores Associados trazendo imóveis da construtora Rosada.